Olá, eu sou Milton Júnior, e você está no Mente Calma. As mensagens que trago hoje para você, são para elevar a sua frequência vibratória, e com isso, atrair energias, pessoas e acontecimentos positivos para a sua vida. Que os seres de luz, em nome de Deus, estejam sempre ao seu lado, te cuidando e inspirando para o caminho do amor. Alimente a sua energia com boas práticas, boas emoções e bons pensamentos. Abraça o que há de bom no mundo, e faça a sua parte para que esse bem se multiplique. Esta é a sua missão, fazer o bem e vê-lo crescer em você, tornar-se uma força positiva nesta vida e além. Abraça essa tarefa, permita que sua alma se expanda e preencha o seu ser de alegria. Seja um exemplo positivo para todos. Viva para fazer o bem. Escute os sons do universo. E ele está sempre mandando sinais, mas nem todos conseguem escutá-los. No barulho incessante de uma vida tão corrida, você pode ter parado de escutá-lo também. Mas não há criatura viva no mundo que não seja capaz de se reconectar com a energia que alimenta todas. Abra os ouvidos para o que está além do plano físico. Deixe que sua alma se reconecte ao todo. E logo o universo se tornará claro para você. Colabore com o universo. Estimule-se a oferecer o seu melhor. Abra seus olhos para a maravilhosa conexão que há entre você e o todo. O universo também flui dentro de você. Cada nascer do sol, cada rajada de vento, o brilho da lua tocando sua pele. Tudo isso são lembretes de que você é um com a natureza. Aproveite cada oportunidade de ter contato com o mundo natural ao seu redor. Pois é assim que seu espírito se engrandece. A sua força é muito maior do que você imagina. Ela pode nem sempre estar ao seu alcance. Escondida atrás de muralhas de insegurança e medo. Mas ela está lá, à sua espera. Despertar a sua força é possível. Por meio de uma jornada de autodescoberta, aceitação e cuidado. Para embarcar nessa jornada, conecte-se com o mundo, com a natureza, com o universo. Coloque seu eu interior em harmonia com o exterior. Sua vibração só se eleva quando sua mente, corpo e alma estão em harmonia. Feche os olhos agora e escuta o que o seu corpo lhe diz. Cuidar dele é também cuidar do seu espírito. Não permaneça em lugares que lhe fazem mal. Abandone os hábitos que deterioram a sua saúde. Aposte numa alimentação rica e variada. Acima de tudo, ame-se. Ame e cuide de tudo aquilo que você é. O mundo é repleto de maravilhas e pequenos milagres. Mesmo que você não consiga vê-los. Sorria, pois neste exato instante, alguém está se apaixonando, praticando um ato de bondade ou simplesmente tendo esperança em um futuro melhor. O mundo se move de muitas maneiras misteriosas e a maior parte delas é em função do bem. Lembre-se de que você é parte disso e também pode praticar um pequeno milagre hoje. Medo todos sentem, mas seu medo pode ser uma fonte de poder. Encare-o com firmeza. Aprenda com ele. Descubra técnicas para superá-lo. Busque ajuda na natureza e no espírito. E você logo perceberá que medo nenhum é tão grande assim. E quando passa a enfrentar o que teme, descobre que tem forças para enfrentar qualquer coisa. Viver é como estar de frente para o mar. Quando as ondas tocam suavemente os nossos pés. A maré pode trazer energias positivas que alimentam o espírito. Mas também pode trazer águas carregadas de energia ruim. É preciso que você aprenda a filtrar tudo isso. Que saiba deixar a energia boa se conectar com a sua alma. Te fortalecer e renovar. Quando a maré for ruim, deixe que ela apenas passe por você. Mas que vá embora sem causar marcas. O seu coração é um pequeno universo. Dentro dele, nascem estrelas, civilizações, histórias. Não se apequene diante da imensidão do mundo. Pois você também é imenso. Você brilha como o sol. Se expande e se renova como as galáxias. Você é parte essencial do todo. E merece se reconhecer como tal. Quando olhar para o céu estrelado esta noite. Lembre-se do céu que brilha no seu espírito. O mundo ao seu redor parece caótico e perigoso. Mas sempre há uma harmonia que não podemos ver. Você precisa buscá-la. Conectar-se com ela. Fazê-la vibrar em sintonia com o seu ser. Respire profundamente. Prestando atenção a tudo que há ao seu redor. Acalme seu coração e permita que sua consciência flutue para longe. Busque a paz que há em você e faça com que ela se respanda. Seja uma força de paz no mundo. Alimente a sua energia com boas práticas, boas emoções e bons pensamentos. Abraça o que há de bom no mundo e faça a sua parte para que esse bem se multiplique. Esta é a sua missão. Fazer o bem e vê-lo crescer em você. Tornar-se uma força positiva nesta vida e além. Abrace essa tarefa. Permita que sua alma se expanda e preencha o seu ser de alegria. Seja um exemplo positivo para todos. Viva para fazer o bem. Escute os sons do universo. Ele está sempre mandando sinais. Mas nem todos conseguem escutá-los. No barulho incessante de uma vida tão corrida, você pode ter parado de escutá-lo também. Mas não há criatura viva no mundo que não seja capaz de se reconectar com a energia que alimenta todas. Abra os ouvidos para o que está além do plano físico. Deixe que sua alma se reconecte ao todo. E logo o universo se tornará claro para você. Colabore com o universo. Estimule-se a oferecer o seu melhor. Abra seus olhos para a maravilhosa conexão que há entre você e o todo. O universo também flui dentro de você. Cada nascer do sol. Cada rajada de vento. O brilho da lua tocando sua pele. Tudo isso são lembretes de que você é um com a natureza. Aproveite cada oportunidade de ter contato com o mundo natural ao seu redor. Pois é assim que seu espírito se engrandece. A sua força é muito maior do que você imagina. Ela pode nem sempre estar ao seu alcance. Escondida atrás de muralhas de insegurança e medo. Mas ela está lá. A sua espera. Despertar a sua força é possível. Por meio de uma jornada de autodescoberta, aceitação e cuidado. Para embarcar nessa jornada, conecte-se com o mundo, com a natureza, com o universo. Coloque seu eu interior em harmonia com o exterior. Sua vibração só se eleva quando sua mente, corpo e alma estão em harmonia. Feche os olhos agora e escuta o que o seu corpo lhe diz. Cuidar dele é também cuidar no seu espírito. Não permaneça em lugares que lhe fazem mal. Abandone os hábitos que deterioram a sua saúde. Aposte numa alimentação rica e variada. Acima de tudo, ame-se. Ame e cuide de tudo aquilo que você é. O mundo é repleto de maravilhas e pequenos milagres. Mesmo que você não consiga vê-los. Sorria, pois neste exato instante, alguém está se apaixonando, praticando um ato de bondade ou simplesmente tendo esperança em um futuro melhor. O mundo se move de muitas maneiras misteriosas e a maior parte delas é em função do bem. Lembre-se de que você é parte disso e também pode praticar um pequeno milagre hoje. Medo todos sentem, mas seu medo pode ser uma fonte de poder. Encare-o com firmeza. Aprenda com ele. Descubra técnicas para superá-lo. Busque ajuda na natureza e no espírito. E você logo perceberá que medo nenhum é tão grande assim. E quando passa a enfrentar o que teme, descobre que tem forças para enfrentar qualquer coisa. Logo, nada será capaz de te parar. Viver é como estar de frente para o mar, quando as ondas tocam suavemente os nossos pés. A maré pode trazer energias positivas que alimentam o espírito, mas também pode trazer águas carregadas de energia ruim. É preciso que você aprenda a filtrar tudo isso. Que saiba deixar a energia boa se conectar com a sua alma, te fortalecer e renovar. Quando a maré for ruim, deixe que ela apenas passe por você, mas que vá embora sem causar marcas. O seu coração é um pequeno universo. Dentro dele, nascem estrelas, civilizações, histórias. Não se apequene diante da imensidão do mundo, pois você também é imenso. Você brilha como o sol, se expande e se renova como as galáxias. Você é parte essencial do todo e merece se reconhecer como tal. Quando olhar para o céu estrelado esta noite, lembre-se do céu que brilha no seu espírito. O mundo ao seu redor parece caótico e perigoso, mas sempre há uma harmonia que não podemos ver. Você precisa buscá-la, conectar-se com ela, fazê-la vibrar em sintonia com o seu ser. Respire profundamente, prestando atenção a tudo que há ao seu redor. Acalme seu coração e permita que sua consciência flutue para longe. Busque a paz que há em você e faça com que ela se expanda. Seja uma força de paz no mundo. acalme seu coração que ela se adora e que ela se abençoe. Você precisa de paz no mundo. Acalme seu coração e a luz do céu. E a luz do céu.